Carpete Express, o Show Run tá esperando vocês. Se você não pode vir até aqui, 3879-5177. Durafor, piso laminado com garantia. Durafor, com todos os acessórios originais e manta de 4mm. Tudo entrega imediata, colocação 48 horas na sua casa. Em 5x100 juros pra você pagar. Rua dos Americanos 185, aqui na Barra Fona, o telefone é... 3879-5177. Vem, que tem.